Capítulo 10 Orrábula Fala, Paula Vestida de noiva, eu olhava pela janela da limusine parada em frente à igreja. Alguns convidados ainda chegavam, atrasados e apressados. Meu pai estava ao meu lado, inconsolável, como se fosse ao meu enterro, não ao meu casamento. Fiquei imaginando o quanto ele detestava o gênio. Futuro gênio, na verdade, porque eu e o garoto ainda não estávamos casados. Mas estaríamos em menos de uma hora se tudo corresse bem. Acho que odiava o gênio o suficiente para proibir o casamento. Motivos não faltavam. A origem do garoto, suas maneiras, a personalidade forte dele e, sobretudo, seus malditos ares de arrogância, como meu pai definia. Acho que ele o detestava desde sempre, desde antes de conhecê-lo. E agora mais. Com dinheiro no bolso, esse garoto ficou ainda mais insuportável, dizia papai. E vivia me perguntando de onde vinha esse dinheiro. Farejava a coisa errada. Desconfiava de tudo que eu dizia sobre o meu namorado. Bem, o que eu dizia? Dizia que ele era sócio de uma empresa de informática que trabalhava como um maluco, embora nunca fosse encontrado no escritório. Não retornasse os telefonemas, não respondesse aos recados. Reconheço que, desse jeito, ficava difícil convencer meu pai. Ele dizia que eu não o escutava mais. Tem certeza que é isso mesmo que você quer, Paula? Ele me perguntou pela milésima vez antes de a gente descer do carro. Fala o garoto. Eu nunca tinha pensado em casar na igreja, mas faria qualquer coisa para realizar os sonhos de Paula. A igreja até que era legal, nada de santos entulhados pelos cantos, nada de sangue, culpa e fogo eterno. Não explicitamente. Aceitar a cerimônia talvez amenizasse a fúria da família dela. Eu pensava. Doce ilusão. As portas da igreja se abriram e todos aqueles pescoços, bundas e olhares curiosos que estavam ali se voltaram para trás. Entre eles, os do Rábula, segunda fileira ao lado esquerdo, perto do corredor. Ele me fez um sinal e eu retribuí com um sorriso. Não tinha chegado aos trinta, mas aparentava muito mais. Talvez pela sobriedade das roupas ou pelos cabelos que rareavam precocemente. Vestia um terno impecável, grife italiana, como se fosse um mafioso importante. O rei da propina, do suborno, o salvador da pátria, o Rábula, eu pensei. Ao lado dele, o tio, o gordo, o quatro olho, nem sinal do urubu ou do alemão. Paula surgiu de braços com o pai, sorria e o sorriso dela reluzia pela igreja inteira. O rosto suave, os passos leves, o vestido branco. Gente de todo tipo se acotovelava para vê-la entrar. Amigos do pai, gente da alta. A italianada, meus parentes, minha mãe, feliz da vida. Meus amigos de infância e dos tempos de faculdade e a fina flor do contrabando. Para mim, o noivo, receber Paula na beira do altar foi como ganhar um presente da própria vida. Em mãos. Nem me incomodei com a ausência do meu pai ou com a cara feia do pai dela. Ao contrário, olhei fixamente para os olhos dele e disse Vitória, com o olhar. Agora ela é minha, sua filhinha, pensei. E senti meu sangue ferver. Agora eu encarava o pai de Paula de igual para igual. Só com dinheiro eu poderia enfrentá-lo assim. Derrubá-lo do trono. Despojá-lo de sua coroa de déspota. Me senti como se eu fosse um guerreiro. E com a minha espada, a espada de São Jorge, a espada de Ogum, eu ainda lutasse pelo poder. Como nos tempos de faculdade. Como nos tempos dos cavaleiros. As mãos sujas de sangue. O maxilar travado. Os olhos injetados de ira e tesão. Fala Paula. Eu cheguei ao altar no limite. Emocionalmente, quero dizer. Desgastada com a minha família. Praticamente brigada com todo mundo. Mas encantada com o garoto. Meu marido, dali a uns poucos minutos. Encantada com seu jeito firme e doce ao mesmo tempo. Com seu mundo fora da lei. Que o tornara capaz de me arrebatar das mãos do papai. O futuro? Ah, nisso eu não pensava. A vida que me levasse para onde ela quisesse. Afinal, de um jeito ou de outro. Ela acaba levando a gente para onde ela quiser mesmo. Por isso nós dissemos. Sim. E vieram as alianças, beijo, música, cumprimentos, arroz, limusine. E depois, festa, fotos, valsa. O buquê da noiva. Disputado a tapas pelas solteiras. E a gravata do noivo. Picotada e distribuída entre os convidados. Duvido que a gravata rendesse mais se fosse cravejada de diamantes. Parte da nobreza paulistana media forças, de uma maneira velada, é claro, com os emergentes do contrabando. A venda daquele pedaço inútil de pano virou uma espécie de leilão. Por isso o tio, especialista em leilões, saiu com o maior pedaço de gravata. Que ele exibia como se fosse o troféu da Copa do Mundo. Só então veio a noite de núpcias. Fizemos amor sem pressa, sem fim, sem sinal nenhum de cansaço. Só aquela sensação doce de se poder tudo. Tudo nesse mundo. Uma sensação boa de que um caminho cheio de luzes vai se escancarar na nossa frente dali por diante. Um caminho cheio de curvas que percorremos em alta velocidade, sem olhar para trás, delirando com o friozinho na barriga. Fala o garoto. O que eu mais adorava em Paula era o jeito fácil dela gozar. Fácil e gostoso. Sem drama e sem complicação. Ao contrário da maior parte das mulheres que eu tinha conhecido. Eu detestava mulheres que faziam do sexo uma aula de ginástica aeróbica. Que tratavam meu pau como se fosse de borracha. Tudo por causa de uma porra de um orgasmo. Paula chegava lá do mesmo jeito. Só que de uma maneira suave, forte, profunda. De um jeito só dela. Que eu nunca vi ninguém fazer igual. Eu queria dar algumas alegrias para ela. E todo o amor que houvesse nessa vida. Queria dar tudo para ela. Tudo durante a vida toda. Ela e só ela que me conhecia do princípio ao fim. Eu era o cara mais feliz do planeta. Acho que nunca fui tão feliz. E nunca mais vou ser. O doce agora acabou. Ela também parecia feliz. Hoje não tenho tanta certeza. Mas naquele momento ela parecia feliz. Talvez a mulher mais feliz do mundo. Alugamos um apartamento em Moema. Toda semana a gente jantava no Esplanada. Ia dançar no Lamy Light. Viajávamos sempre para Foz e para Miami. De vez em quando íamos para a praia. Só para ela ver o horizonte. Compramos carros novos, móveis novos e depois uma casa nova. Mas não tivemos filhos. Não deu tempo. Mas melhor do que o casório foi a despedida de solteiro. O que se ganha fácil, se gasta fácil. Dizia o tio. Verdade absoluta na Moamba. Todo mundo gastava muito. Gastava-se em bares, restaurantes, com viagens, carros, roupas, joias, propinas. E sobretudo com mulheres. Profissionais e amadoras. Feias, bonitas, gostosas ou muito gostosas. Brancas, negras. Mulatas, orientais, loiras. Morenas, ruivas. Ah, as ruivas. Coroas, adultas, ninfetas, altas, baixas, magras ou nem tanto. Peitudas ou de peitos pequenos ou de peitos medianos. Bundudas ou inacreditavelmente bundudas. Gastava-se em bordéis, casas de massagem, boates, cafés. Bebidas e prostitutas eram a droga do contrabando. São Paulo fervilhava de boates, casas noturnas e mulheres bonitas. A prostituição crescia tanto quanto a Moamba. E nós gastávamos. Mas não importava. Éramos como pequenos midas. Ganhávamos muito bem. O gordo era o campeão das despesas, disparado. Além do dinheiro e do jogo, amava a bebida, os bordéis. Amava as mulheres sobre todas as coisas. E tinha no rábula seu companheiro mais fiel. Fala o rábula. Ah, os tempos de glória do contrabando. O garoto suspirava. Contrabando não, eu esclarecia. Descaminho. E explicava. Ato fraudulento que visa evitar, total ou parcialmente, o pagamento de impostos e taxas devidos pela entrada, saída, fabricação ou consumo de mercadorias. A diferença entre um e outro é sutil. Contrabando é o ato de importar ou exportar mercadorias proibidas ou não pagar impostos. Tráfico de drogas é contrabando. Trazer armas é contrabando. A gente não faz nenhum nem outro. Tá certo? Tanto faz o nome. Eu sei é que essa porra dá reclusão. Ele respondeu. E eu. De um a quatro anos, duplicada se o crime for praticado via transporte aéreo. Código Penal, artigo 334. Ha, ha, ha. Eu sou descendente de italianos. Como garoto, o gordo, o maior 171 que eu conheci. E o falecido italiano. No começo da carreira, eu cuidava dos interesses de uns clientes que vinham da Itália. Compravam prédios, armazéns, terrenos, mansões, fazendas no Brasil. Vinham pra cá várias vezes por ano pra cuidar dos negócios. Vocês entendem, não é? Deixavam pra trás as esposas italianas e os negócios escusos deles lá. E se entregavam a umas farras dionisíacas. Gomorra, São Paulo, Sodoma, Salvador. Adoravam as mulatinhas, as moreninhas, as negrinhas, de preferência novinhas, com suas bundas incríveis. Trepavam até esfolarem o cacete. E as bulgrinhas sempre a fim de foder. Sempre querendo mais. Sempre alegres e sorridentes. Me perguntava como, vivendo naquela merda, elas podiam sorrir e dançar o tempo todo. E sempre prontas pra meter. Dão só pra ver entrar, eu dizia. Meu primeiro milhão de dólares veio dos negócios com esse pessoal. Fui eu que tive a grande ideia. Vamos fazer uma despedida pro garoto. O gordo aprovou na hora, lógico, putanheiro do jeito que era. Mas havia outras razões também. Garoto feliz, mais trabalho, mais dinheiro pro bolso do gordinho. Ele dizia sorrindo, maquiavélico. Nós tivemos a pachorra de fechar o Laboeme pra duas dúzias de privilegiados. No máximo. Whisky à vontade. Dezenas de meninas. Tudo de graça. Eu entrei na Muamba por causa do gordo. Tive que livrar a cara dele várias vezes. Depois de defender um ou outro contrabandista em apuros, outras causas e negócios começaram a aparecer. Resolvi investir no segmento. Contratei dois bons advogados criminalistas pra atender esses novos clientes. Foi quando conheci o tio e me tornei advogado dele. Sim, eu sei quem o entregou ao tira. Mas não posso revelar isso aqui. Trata-se de um segredo profissional. Vocês vão ter que descobrir sozinhos. Nosso papel era livrar os contrabandistas dos flagrantes das prisões. Eu era o intermediário nos acertos com a polícia. Quando não tinha acerto, abria a mala preta no judiciário pra garantir absolvições, arquivamentos, prescrições. Vou dizer a verdade pra vocês. Sem modéstia. Eu me tornei quase um deus na Muamba. Tinha a conta de nove entre dez estrelas do contrabando em São Paulo. Era a minha segunda máfia. Uma máfia à brasileira que duplicou o faturamento do escritório. Enquanto eu sonhava com o meu segundo milhão de dólares, ia vivendo a vida. Afinal, ninguém é de ferro, não é? Sou uma figura notável na noite. Uma celebridade nos melhores restaurantes da cidade. Nos bares da moda. E nos bordéis paulistanos. Eu dirigi a minha BMW com o garoto ao meu lado. No banco de trás, o gordo e o Maguila. Segurança do alemão. Emprestado pra mim por um tempo. É que eu tinha um servicinho pra ele. Bem, mas isso não vem ao caso. Dá licença. O Maguila pediu e colocou uma venda nos olhos do garoto. Anos mais tarde, ele faria algo parecido. Mas não seria por brincadeira. Enquanto dirigia, eu conversava com os botões do meu Armani. A noite promete, eu pensei. E lembrei de Márcia, minha última namorada. Dispensada na noite anterior. Tadinha. Até que eu gostava dela. Mulher pra casar, minha mãe dizia. Mas eu fugia. Era só ver a coisa ficar séria e tchau. No fundo, hoje, pensando bem, acho que eu só queria mesmo era brincar mais. Brincar pra sempre, talvez. Peter Pan não queria crescer. Criar filhos. Cuidar de família. Mas confesso que, de vez em quando, depois de uma grande esbórnia, eu me arrependia da vida sem rumo, no meio de criminosos e putas. E prometi a mim mesmo ser outro de segunda-feira em diante. Minha mãe era católica, sabe? Siciliana, fanática. Que Deus a tenha. Aí, eu ia à igreja, rezava, pedia perdão à Madonna, jurava que ia me emendar. Chegava até a confessar. Mas era tudo um 7-1. Não cumpria nem as penitências. Quando passava a ressaca moral, eu armava outra farra. Essa é a pura verdade. Fala, o garoto. O Rábula parou o carro e eu saí puxado pelo braço. Por baixo da venda, dava pra ver o meio fio, a calçada. Estávamos entrando em algum lugar. Eu sentia o cheiro de perfumes fortes, adocicados. Flair de Roqueira, Eternity, Lulu, Paris. Uma mão de mulher segurou a minha suavemente. Eu me deixei levar, é claro, como um cordeirinho dócil. A mão suave apertava a minha. Tudo que eu queria era ser conduzido, dominado, levado pra onde ela quisesse me levar. Fosse pra onde fosse. Fosse ela quem fosse. O desejo pela desconhecida invisível. Quem será ela? Eu me perguntava. Será bonita? Loura ou morena? Paramos. Uma porta bateu atrás de nós e a mão de mulher desamarrou a venda negra que cobria os meus olhos, cuidadosamente. Caralho! Era morena? Sim. E bonita. Sim. Olhei em volta um banheiro de azulejos brancos. Sobre um tampo comprido de granito, várias pias douradas, um espelho grande e luzes de camarim. Onde eu tô? Ela. No paraíso? Lógico que você não é São Pedro. Não. Nem você tá morto, meu amor. E pelo jeito, se estivesse, acho que não ia entrar no céu. E me mostrou um traje pendurado num cabide. Tira a tua roupa e veste isso aí. Mas é roupa de mulher? Eu protestei. É mesmo, amorzinho. Ela disse e mal conseguiu conter o riso. Cadê a parte de baixo dessa porra? Eu perguntei, pressentindo o desastre. Da cintura pra baixo, é roupa de Adão, meu amor. Como você veio ao mundo? Ela disse e soltou uma sonora gargalhada. Pelado todo mundo fica, todo mundo é, eu pensei, e tratei de me vestir como ela mandou. O palhaço tá pronto, eu disse quando terminei. Ela não conseguia parar de rir. Me ofereceu um copo de uísque, cheio, e recomendou, bebe tudo direitinho. Como uma mãe zelosa que dá leite ao filhinho, ou remédio. Eu agarrei o copo e bebi um gole absurdo. Precisava estar preparado. Cheiramos duas carreiras gordas de pó em cima da pia. O rábula entrou de supetão. Tudo pronto? Quase, ela disse. E se aproximou de mim ameaçadoramente. Me empurrou na direção da pia, com tampo de granito, e fez com que eu sentasse em cima da pedra. Com as costas apoiadas no grande espelho, sob as luzes prateadas. Depois, meteu a mão entre as minhas coxas, com aquela boca quente, hábil, vermelho sangue de batom. Quando ela me sentiu pulsar dentro de sua boca, duro, muito duro, parou rápido a performance oral. Me puxou outra vez pela mão, abriu a porta, e de repente entramos no salão. Na penumbra, mulheres lindas olhavam para mim. Riam. E uau. O sucesso do momento fazia a boate tremer, mas dentro da minha cabeça, a trilha sonora era outra. E lá estava eu, com uma porra de uma coroa de plumas amarelas na cabeça, testeira de lantejolhas brilhantes, um bustier tipo tomara que caia, também brilhante, e o pinto duro, apontando para o teto espelhado do puteiro, dizendo olá às putas e aos amigos. Estavam todos lá. O gordo, tio, alemão, urubu, o quiabo, rábula, e também o filho da puta do sugar. Havia dois anos que eu o tinha visto pela primeira vez. No bordel também, curiosamente. Mesmo depois de tanto tempo, eu continuava sem entender qual era o papel dele no esquema. Procurei o italiano. O fantasma dele sempre aparecia nessas ocasiões. Mas não o vi lá. Lá fora, tinha acabado de aprovar a abertura do processo de impeachment do presidente. Mas nenhum de nós estava nem aí para isso. Talvez eu fosse o único que pensasse nisso. Mas não ali, com aquelas roupas, com aquelas mulheres. O contrabando era uma instituição e ia continuar. Não importava quem estivesse em Brasília. Meu passado de idealismo estava enterrado. O mundo tinha sido engolido pelo individualismo. Pela crise de valores. Pelo salve-se quem puder. E eu estava sendo tragado junto. Talvez por desleixo. Ou por vontade própria. Não sei. Foi quando eu vi Lívia, a prostituta que me amava. A melhor trepada da minha vida. O sugar falava ao ouvido dela. E ela ria daquele jeito falso de quem está gostando. Quando, na verdade, mal está escutando. Especialidade das prostitutas. Senti uma pontada de ciúme. Mas quando ela me viu, veio no ato ao meu encontro. E me deu um beijo. Que não era o beijo de uma puta num cliente. Era diferente. Havia carinho naquele beijo. Ou pelo menos naquele instante, foi isso que eu senti. Pensei em esquecer aquela história besta de casamento, me livrar da família de Paula, aquela gente insuportável, e virar o cafetão de Lívia. Quando a gente ficasse rico, com os programas dela e com a Muamba, eu tiraria ela da vida, e me mandaria do país para viver no primeiro mundo. Como o careca. Não, não, não. Eu tinha inveja do careca. Mas queria mesmo ela ser como o tio. Quando voltei a olhar para o Sugar, ele beijava uma das putas como se fosse um astro de cinema. Um longo beijo de língua. Ela, levemente inclinada para trás, como se dançasse em tango. Abracei Lívia por trás e senti meu pau se encaixar no rego dela. Entre os dois lados redondinhos de sua bunda. Foi o bastante para me esquecer do Sugar. Eu tinha tudo. Eu podia tudo. Eu e os meus companheiros. Senti na boca o gosto amargo do uísque junto com o gosto doce desse poder. E queria mais. Queria tudo. Queria o mundo. E achava que ia conseguir. E achava que ia conseguir. E aí E aí